Oi, então, dessa vez eu vim querer um artigo nomeado Cultura do Estupro, Pornografia e Prostituição como Dominação e Colonização dos Nossos Corpos. Esse artigo foi escrito pela página Tendência Autônoma Feminista, aqui no meu, então, como eu sempre digo nesse canal, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. Ao falar da cultura do estupro no Brasil, estamos lidando com conceitos e realidades diversas e complexas, que envolvem racismo, sexismo, colonização e classe social. A cultura do estupro também está na pornografia, de onde vem a maior, se não toda, parte da educação sexual de homens e mulheres, e a legitimação e reforço sobre os papéis de gênero, papel de submissão feminina e estereótipos do que é ser mulher. Um objeto para ser usado, estuprado e violentado. Um corpo sem direito a respostas. Um corpo sem vida humana. Essa é a cultura do estupro, que passa por várias mazelas do sistema patriarcal, e que está diretamente ligada ao capitalismo e suas formas de exploração e lucro sobre seres humanos. Um dos diversos pontos a serem discutidos é o estupro por parte de parentes e pessoas próximas. No Brasil, a cada quatro horas, uma mulher é estuprada pelo pai, padrasto, tio, primo ou amigos e familiares. Isso é um tabu, porque o estupro é um tabu. Isso é um sistema patriarcal, mostrando que nem dentro de casa, nem dormindo sob seu teto, as mulheres têm paz. Essas crianças e adolescentes que são estupradas e violentadas dentro de casa não têm voz. Essas crianças e adolescentes dormem com seus inimigos, e quando se revoltam, são expulsas de casa, e lá fora existe a prostituição, para completar a violência contra seus corpos. A maioria das mulheres no Brasil que estão na prostituição já sofreram abusos sexuais na infância, e sem apoio da sociedade, sem justiça, são jogadas nas ruas, e o sistema patriarcal e capitalista é violento ainda mais. Não é uma escolha, não é um caminho entre outros. Muitas das vezes, é o único caminho dado às mulheres que são estupradas dentro de casa, e depois jogadas sem nenhum apoio psicológico, para lidar com os traumas que viveram. Precisamos ainda falar que essas mulheres são em sua grande maioria pobres, que não conseguem se sustentar, e mulheres não brancas, porque o privilégio de classe e raça adentra nessa ilustre e de onda. Fora as mulheres que, sistematicamente, são estupradas por seus parceiros com a justificativa que homem tem instinto e precisam ter sexo na hora de ir local que eles quiserem. Essa cultura do estupro velado é naturalizado pela sociedade, e perpetuado entre as mulheres, fazendo com que a maioria ache isso normal, que é assim que precisamos nos comportar, e não podemos questionar ser estuprada durante a noite, dormindo, ou durante o dia, mesmo sem vontade. Mesmo que esteja cansada de sua dupla e tripla jornada de trabalho, o estupro é mais uma jornada de violência que as mulheres sofrem. Tudo isso é reforçado e fortalecido pela pornografia. Os vídeos mais acessados são de adolescentes de 18 anos ou menos, estupros coletivos, mulheres em situações deploráveis, amordaçadas, fantasiadas de crianças dogradas, drogadas quer dizer, em situações de fragilidade, possuídas por vários homens. E se entrarmos mais ainda nessa indústria, podemos ver como as mulheres são infantilizadas com procedimentos para clarear suas vaginas, arrancar os pelos, deixar os corpos o mais frágil possível. Alimentando a cultura do estupro e da pedofilia. Podemos citar inúmeros casos de subcelebridades e pessoas midiáticas sendo denunciadas por consumir pornografia infantil. Isso não se resume a esse nicho. Toda sociedade consome crianças e mulheres sendo estupradas. Os que defendem a pornografia e perpetuam a violência contra a mulher. Aquilo não é sexo, não é prazer. É puramente dominação, abuso, estupro. Consentimento também pode ser coagido. Nunca esqueçamos disso. Os homens fazem sexo com as mulheres porque tem poder sobre seus corpos. Não é à toa que o orgasmo feminino é tabu e muitos acham que nem existe. Porque não importa se pra mulher está sendo bom ou ruim. Se ela quer ou não. A educação sexual através da pornografia é uma arma do patriarcado pra normalizar o estupro, a dominação e violência contra as mulheres. Todos que consomem pornografia estão financiando o tráfico de mulheres e crianças. Hoje a maioria são de países como o nosso, que sexualiza o corpo das mulheres brasileiras, que vendem esses corpos pro colonizador estuprar e violentar. Isso é algo que acontece desde o período da colonização e não acabou. As mulheres indígenas e negras foram e são sistematicamente violentadas. A cultura do estupro vem desde a escravidão e por isso ela precisa ser debatida, com a lente das questões raciais e de classe. As mulheres negras nunca se encaixaram no estereótipo de frágeis e doces. No período da escravidão faziam o mesmo trabalho que os homens escravizados e sofriam com estupros sistemáticos por parte de homens brancos. Isso é indelatente, sendo que os casos de violência doméstica são majoritariamente contra mulheres periféricas e negras. É muito importante ressaltar que os corpos hipersexualizados e vistos como objetos a serem possuídos historicamente vêm de uma cultura racista e por isso mesmo precisamos debater a cultura do estupro e a colonização. Essa cultura perpassa toda a vida social da mulher. Algo ainda mais normalizado é o estupro em baladas, festas e entre rodas de amigos, que normalizam a cultura de estupro de vulnerável, onde os homens se acham no direito de beijar mulheres totalmente fragilizadas e vulneráveis, possuir seus corpos e ainda compartilhar essa violência com os amigos, ou mesmo na internet. Não podemos nos divertir, não podemos sair, nem dançar, nem beber com liberdade, porque os homens já se acham em direito de usar nossos corpos e descartar em qualquer lugar como se fôssemos objetos. Somos seres humanos, somos pessoas completas, e quando erguemos as vozes contra essas atrocidades, já somos taxadas de loucas, mentirosas e oportunistas. Nós nos sentimos inseguras, sabemos que podemos morrer só por falar dessa violência. Uma das vítimas desse sistema que todos estão compartilhando e colocando suas opiniões rasas é uma mulher não branca que foi hipersexualizada desde o começo da sua entrada na pornografia e mesmo saindo dela. A imagem de uma mulher que já esteve nessa indústria nunca será apagada. As mazelas que esse sistema tem são tão profundas que dificilmente ela sairá totalmente desse sistema de exploração. Não podemos personalizar sistemas estruturais. Se tal mulher quis por conta própria ou não, isso é um discurso moral em que culpa as vítimas por estarem expostas à dominação patriarcal e tira o foco de quem realmente explora, ou seja, o sistema de exploração criada por homens brancos, privilegiados e colonizadores. Esse diálogo e discursão não acabou e nem foi esgotado no texto. Foi apenas uma pincelada do que é a podridão que estamos vivendo, que as mulheres estão vivendo e para dizer que não vamos nos calar. Convocamos todas as mulheres a falarem, dialogarem, se unirem contra toda essa violência e combaterem de fato. Vamos destruir e enterrar todas as formas de exploração. Então é isso. Esse foi um artigo escrito pela página Tendência Autônoma Feminista. aqui para o Mio. Esse artigo foi escrito no dia 5 de julho de 2020. Artigozinho aí, pequenininho, mas muito bom, falando sobre esses temas, falando sobre cultura de estupro, pornografia e a prostituição. Além também de dar uma pincelada em pedofilia. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo aqui. E como eu sempre digo no canal, até mais. Tchau. Tchau.